Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo uma sobremesa e mostrando como eu faço. Hoje eu vou fazer um sagu de vinho. Um sagu bem fácil de fazer, que a maioria das pessoas sabem fazer, mas eu vou estar mostrando a minha maneira de fazer. Então vamos lá. Tenho aqui um litro de vinho tinto seco. Esse vinho é um vinho colonial, aqui na nossa região que mais tem é vinho. Então é um vinho de cantina, é um vinho de colônia, tá? Um vinho tinto seco. 400 gramas de açúcar ou a gosto. Se você gosta de mais doce, coloque um pouquinho mais. Tem quem goste de menos doce, diminua um pouquinho. Eu vou utilizar 400 gramas. 150 gramas de sagu. Eu não costumo deixar ele de molho, tá pessoal? Tem gente que coloca ele na água, mas eu prefiro a textura dele, que ele vá cozinhando no vinho, que fica bem melhor, tá? 150 gramas. 200 ml de água, canela e cravo, tá? É o que eu vou precisar para fazer esse sagu. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser colocar esse um litro de vinho em uma panela. Olha que coloração bonita, bem bordô. E vou levar ao fogo, quando ele ferver, para ele queimar o álcool. Então vamos retirar o álcool, que é uma sobremesa que criança pode comer. Então para isso, preciso retirar o álcool desse vinho. Então leve o seu vinho para ferver, e aí depois, quando ele começa a ferver, a gente coloca fogo nele. Meu palito apagou. Para queimar o álcool, então pessoal. Então ele tem que estar bem fervendo, senão ele não pega fogo, tá? Dá para ver o fogo? Está queimando. E eu vou deixar esse vinho, ele vai reduzir, porque ele está fervendo e está queimando o álcool. Então eu tinha um litro de vinho aqui, só que ele vai diminuir. Então eu não vou mais depois ter um litro de vinho para o sagu. Mas é bem assim esse processo, tá? Ele vai ficar fervendo até que o fogo se apague. E o fogo continua, pessoal. Isso quer dizer que o teor alcoólico desse vinho é bem alto. Tem uns vinhos que mal queimam, né? Então eu gosto de queimar todo o vinho antes de fazer o sagu, ou o quentão, ou qualquer outra coisa. Para que depois que uma criança queira comer uma sobremesa, ou alguém que não pode com bebida alcoólica, fique mais tranquilo. Então agora o fogo acabou. Quer dizer que o álcool do vinho se foi. Então eu vou colocar aqui 200 ml de água, água fria, tá? Um pau de canela e uns 4, 5 cravinhos da Índia. E vou esperar esse meu vinho com a água agora, ferver novamente, para então eu colocar o sagu. Para mim colocar o sagu aqui, ele tem que estar fervendo, tá pessoal? E o açúcar eu só coloco quando eu retiro, quando eu desligo o fogo. Depois que o sagu, que as bolinhas de sagu cozinharem, aí então eu coloco o açúcar. Se eu colocar o açúcar agora, o meu sagu não vai cozinhar. Ele vai ficar duro e não vai ficar legal. Então, vou esperar ferver e aí vou colocar o sagu e vou mexendo de vez em quando, até que fique transparente e que fique cozido. Então aqui voltou a ferver e agora vou colocar então as 150 gramas de sagu. É um pouco mais que uma xícara, tá pessoal? Para um litro de líquido, porque lembram que ele ferveu, ele diminuiu um pouquinho do litro que eu tinha inicialmente. Ele ficou fervendo aqui, para vocês terem uma ideia, para queimar bem o álcool, de 4 a 5 minutos, tá? Então ele fica um bom tempinho queimando o álcool. Agora eu vou mexendo ele, de vez em quando, até ele cozinhar. Fogo médio e deixa ele ferver. Enquanto isso, eu vou preparar um cremezinho para a gente comer com esse sagu. Tenho aqui um litro de leite, vou colocar em uma panela. Quase todo ele, vou deixar só um pouquinho para trás, para depois estar acrescentando o amido de milho. Coloquei então, em média, umas 900 ml e vou colocar aqui 50 gramas de manteiga, tá? E vou deixar esse leite ferver, para depois fazer um creme. Vou passando os ingredientes na medida que eu for colocando. Então, aqui pessoal, tenho três gemas de ovo. Eu estou passando por uma peneira, tá? Para sair aquele gosto que fica de ovo, tá? Não pode passar a colher, tá? Eu só vou batendo, que ela vai caindo aqui, ó. Se não, fica aquele gosto ruim de ovo, então, para o creme é interessante sempre passar assim numa peneira, tá? Então, é uma dica. Vou colocar, então, as três gemas. Vou colocar 300 gramas de açúcar. Eu estou utilizando cristal, tá? Vou colocar aqui junto. Vou colocar 50 gramas de amido de milho. São quatro colheres. Quatro colheres de sopa rasa. E agora, eu vou colocar aquele leite que eu reservei. Coloco, misturo tudo e vamos lá colocar lá na panela no creme. Vamos lá, que o leite está quase fervendo. Só vou misturar aqui, para colocar lá no leite. E o nosso creme vai estar pronto. Então, o leite fervendo, pessoal, ó. Está fervendo. Eu vou colocar aquela mistura, então. O amido, as gemas, o açúcar e o restinho do leite. E vou colocando e mexo bem, que agora ele vai se transformar em um cremezinho, tá, pessoal? Então, não pode deixar de mexer. Porque, como tem o açúcar, ele queima muito fácil. Então, vou mexendo até ele engrossar. E aqui o nosso sagu, deixa eu mexer para mostrar para vocês. Ele continua cozinhando, ó. E as bolinhas ainda não estão cozidas. Ele já está aqui há quase dez minutos cozinhando. Mas aí, eu vou mostrando para vocês, assim que fica pronto, tá? Vou misturar aqui, mexer bem o creme, até que ele engrossa. E depois, ainda vou colocar um pouquinho de essência de baunilha. Mas já mostro para vocês. Então, aqui o nosso creme já está pronto. Ele cozinhou um minutinho, dois no máximo. Depois que coloca o amido, ele ferve novamente e ele já engrossa. Desligando o fogo e vamos lá para colocar a essência de baunilha. E o sagu continua. Então, aqui o nosso creme está pronto. E eu vou colocar essência de baunilha. A baunilha você coloca a gosto, tá, pessoal? Uma colherinha de chá, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu gosto da baunilha, então eu boto um pouquinho mais, tá? Misturo bem. E vou retirar da panela. Então, olha a consistência que legal que ficou. E é um creme sem leite condensado, tá? Eu coloquei açúcar. Mas se você quiser fazer com leite condensado, aí fica a seu critério. Mas um bom sagu precisa de um creme para acompanhar. Misturei e vou retirar da panela. O ideal é retirar da panela ainda quente. Ele vai engrossar um pouquinho mais, tá, pessoal? Quando ele esfria, ele vai endurecer um pouquinho mais. Vai ficar bem cremoso por causa da manteiga. E bem gostoso para comer com o sagu. Agora, uma dica que eu dou. Ainda quente, a gente coloca um saquinho plástico sobre esse creme. Por quê? Para ele não formar aquela camada, aquela película que fica em cima do creme. Então, sempre que a gente fizer um creme, um molho branco, alguma coisa assim, a gente coloca um plástico. E aí, depois, ele tira o plástico e ele não forma aquela película, tá? Vamos esperar o nosso sagu ficar pronto. E aí, eu mostro para vocês. Então, aqui, pessoal, meu sagu está cozido. Deixa eu mostrar para vocês aqui com a colher. A bolinha fica praticamente transparente, tá, pessoal? Então, esse ponto é o ponto do sagu que eu vou desligar o fogo e vou colocar o açúcar, tá? E aqui, conforme eu falei, o açúcar, eu estou colocando a quantidade que eu gosto. Eu gosto dele mais docinho. Mas, se você quiser ele mais forte, eu também dependo muito do vinho que você estiver usando, tá? Eu estou utilizando um vinho seco. Por isso, 300 gramas de açúcar. Se você estiver utilizando um vinho que não é tão forte, você pode colocar um pouquinho menos, tá? Coloquei o açúcar, misturei bem para desmanchar o açúcar. E vou estar retirando ele da panela e colocando em um refratário. Nunca deixam na panela, tá bom? Então, agora, vamos retirar da panela e colocar aqui nesse refratário. Olha que sagu bonito que ficou, que consistência legal que ficou. E aí, vocês testam, pessoal. Quando, se vocês não têm muita experiência em fazer, para ver se está cozido, pega um pouquinho e prova. Mas, só olhando assim, você consegue ver, porque o grãozinho fica quase que transparente, ó. Então, ele está cozido. Agora, eu vou deixar esfriar, para depois mostrar para vocês, bem certinho, como que ficou. Montar um pratinho para mostrar para vocês. O meu creme também está aqui, ó. E aí, eu mostro para vocês. Então, aqui o nosso sagu está quase frio, ainda está morninho, mas já dá para ter uma noção de como que fica, ó. Fica com uma caldinha, fica como tem que ser, uma calda, bem gostoso. Então, eu vou estar colocando aqui numa travessinha, numa tigelinha, para mostrar para vocês. Vamos servir uma tigela de sagu para vocês. Sagu com creme, aqui na nossa região, que é uma região italiana, todo lugar que você vai almoçar, jantar, todo restaurante você encontra. Então, é bem comum aqui na nossa região. Como eu falei, esse plástico serve para não ficar aquela película em cima. Então, ó, retiro e o nosso creme está por igual, homogêneo, ó. Ele não fica com aquela casca em cima, tá? E agora, então, aqui a gente coloca sobre o sagu, que é aquela combinação perfeita, gente. Sagu com creme, aqui na Serra Gaúcha, não tem quem não faça, não tem quem não goste. Por isso que eu quis dividir essa receita com vocês, que é uma maravilha, tá? Agora, aqui, então, até que vai esfriando o sagu, é interessante, é uma dica que eu dou para vocês, ir mexendo ele de vez em quando. E daí, ele mantém a cremosidade, ele não fica separado o líquido das bolinhas do sagu. Então, de vez em quando, dá uma mexida, até que ele fique bem frio. Então, aqui, uma receita bem simples, bem fácil, bem em conta e uma sobremesa bem apetitosa. Minha receita de sagu simples, que eu divido com vocês. Então, agora, reforço o meu convite de sempre, para vocês conhecerem o canal Sobrevivência e Terapia. Conheçam o nosso trabalho, se gostarem, se inscrevam, que todos os dias vão ter uma receita nova. Todos os dias, a gente posta algo novo, sempre alguma coisa que a gente costuma fazer aqui na nossa casa. São pratos simples, são pratos do dia a dia, que eu divido com vocês. Então, se inscrevam, conheçam a página também, o Instagram, que tem o mesmo nome. E temos um grupo no Face, que tem o nome de Coisas da Natureza, Receitas do Dia a Dia, Sobrevivência e Terapia. Faça parte do nosso grupo também. Conto com vocês nessa caminhada, para juntos estarmos trocando informações. Até a próxima receita, sirva o seu sagu bem geladinho, mantenha na geladeira, por até 2 dias, 3 dias, bem armazenado, ele fica legal. Sirva bem gelado, que todos vão gostar. Até a próxima, ficam com Deus e um beijo no coração de vocês. E aí E aí E aí Obrigado.